Porque este tema deve ser cada vez mais um ponto de atenção para ti, porque há uma grande necessidade, não sei porquê, de comparar a velhice com a tolerância e a indiferença. Esta ideia de que a idade está a passar, já és velhinha, já és velhinho, e então tu toleras mais os lutos. Isto acontece, por exemplo, nos contextos de morte. É a tendência de achar que as pessoas mais velhas têm mais tolerância ou são mais indiferentes à morte. Porque já assistiram a tantas mortes, já perderam tantas pessoas, que perderam mais uma ou outra e já é indiferente. E esta ideia é uma ideia errada. Esta ideia é uma ideia que se tu tens, ou se conheces alguém que tenha, explica a essa pessoa que isso não está correto. Essa ideia está errada. A idade não aumenta a indiferença perante a morte. Se aquela pessoa já teve muitos lutos, já assistiu a muitas mortes, já teve muitas perdas, imagina, ela tem mais uma, então não é mais uma, é mais uma, acima de todas aquelas que ele já teve. Se nós pensássemos que temos um saco, imagina um saco, que tens um saco aqui atrás, e vais metendo as tuas perdas, quando tu já estás mais velha, quando tu fores mais velha, o teu saco vai ser muito grande já, vai ser muito pesado. Então, não é só mais uma perda, é uma perda, muito mais em cima de outras perdas. Então, é ponto assente. Deves observar e deves saber que isto acontece. Há este preconceito, esta tendência para comparar a idade com a tolerância e a indiferença. Perdermos um membro, por exemplo, pode desencadear um processo de luto. É um tipo de luto, aliás, que perdermos uma parte do nosso corpo, ou o corpo inteiro, nomeadamente, perderes a função dos teus membros superiores e inferiores, por exemplo, tu ficares numa cadeira de rodas, tu ficares completamente dependente para a maioria ou a totalidade da satisfação das necessidades básicas. Tu precisares de apoio permanente, 24 sobre 24 horas, para seres alimentada, para fazer a tua higiene pessoal. O nosso corpo, além de envelhecer, além do cabelo mudar de cor, além da nossa pele ficar diferente, também começámos a perder capacidades, começámos a perder funções. Então, se trabalhas com pessoas cujo corpo está diferente, onde já ocorreram perdas físicas, importa que observes, que faças a tua avaliação, porque podes estar perante uma pessoa que esteja em luto. Enquanto que tu hoje tens muitas expectativas, tens muitos sonhos, tens muitos projetos, todos os dias é um dia novo, todos os dias tu crias um novo projeto, todos os dias tu estipulas novas metas, novos objetivos, que a vida tem movimento. A minha vida tem movimento, a tua vida tem movimento. As pessoas mais velhas podem, em algum momento, começar a sentir que não têm expectativas, que o futuro acaba já ali, que não há assim tanto futuro quanto isso. E isso pode desencadear perdas emocionais. Essa ideia de que não há, não há mais nada, não há assim tanto amanhã. Essa ideia de que a minha autonomia está avalada. Eu já não faço aquilo que eu quero. Eu já não vou onde eu quero. Eu já não posso decidir como decidia. Hoje decidem tudo por mim. Se calhar, podem até decidir muito bem. Mas a capacidade, a minha autonomia de fazer, de ser, de acontecer, de ter, todos os verbos que tu quiseres empregar, ela pode ficar, de facto, reduzida. Podes perder até. E sim, isso tem impacto. E sim, tu, se estás a iniciar o teu trabalho na área do luto, se já trabalhas na área do luto, melhor, se tu trabalhas com pessoas, com pessoas mais velhas, tens que terem atenção estas perdas. A perda da liberdade. A sensação de eu posso ser quem eu sou. Essa sensação de eu já nem sei muito bem quem eu sou. Talvez porque já escolhem aquilo que eu visto. Talvez porque já escolhem aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. nós podemos fazer luto por isso. A idade traz também estas pernas. eu posso ser